Olá, pessoa! Olá, Pâmis! Olá! Portal Knights aqui de novo pra vocês, né? Eu quero dizer uma coisa muito importante, mas que eu tô muito triste também. Estamos tristes. O meu arco, tá vendo que tá bolado e o pet aí da Pâmis? Tá vendo que eu tenho sapo? Então, a gente cheatou, a gente resolveu usar manha. É, isso mesmo. Só que não, vocês sabem que eu não gosto disso. É que aconteceu igual aconteceu com o vídeo aqui do Oud. O Oud ficou assim. E aí, galera do YouTube aqui que é você? Fala louco. Aqui é Pâmis. Por causa da mente triste, mas eu não sei porque eu fazia tempo que eu não gostava. Fiquei triste. Tava afim. Ficou uma beleza. E aí, não deu pra usar. Então, o que a gente fez nesses dois últimos vídeos? A gente perdeu dois vídeos. Dois, dois, dois. Então, olha só. Deixa eu passar os recados. Isso aqui, o Porto Knights, tá sendo decisivo agora se vai virar uma série pro canal ou não. Então, se todos os vídeos, ou seja, o de hoje e o de amanhã, tiver 50 likes ou mais, vai virar série. E daí a gente vai começar a gravar periodicamente, até vocês não quiserem mais ver. E era pra ter decidido, porque a gente gravou dois vídeos, mas vamos ter que gravar de novo. Pâmis, o que a gente fez nesses últimos episódios? Fizemos muitas coisas, né? Fizemos bastante coisas. Tem o pet da Pâmis, que ela achou dentro de uma dungeon. Exatamente. Mineramos. Mineramos, tanto é que a gente conseguiu fazer este arquinho. Sim. Conseguimos fazer a forja, que é pra derreter o minério que a gente pegou, que a gente ali, ó, tô com 67. É, fizemos aqui o praqueiro, o meu altar aqui. Cadê? Ah, é verdade. O altar da Pâmis, pra ela fazer a roupa da Pâmis. Inclusive, ela tá com uma roupa diferente, é isso, Pâmis? Não. Não, não, né? Não, não, tá tudo igual. Tá igual? Ah, mas eu não consegui fazer, porque faltou coisas. Sim. Mas tu conseguiu fazer uma picareta, né? Só, só uma picareta. Machado, tu tem machado? Tem, tem também. Aqui, ó. Ah, então eu que não consegui fazer o machado. Isso. Ah, a gente fez, inclusive, a gente falou com alguém, né? Com o NPC. Aí cedeu o seu machado. Foi isso, por isso que eu tô sem machado. E a Pâmis tacou o machado. Pega o machado aí na mão, Pâmis, pra mostrar como é que é. Aqui, ó. Aí, ó, bonitão, ó. Bonito? Bonito, sim. É. E eu tô sem machado, porque era uma missão do NPC, e eu disse, pô, não sei como é que é essa missão, e agora a gente sabe que NPCs dão missão. Agora só a gente sabe. E só a gente, as pessoas... Só a gente sabe como foi. É. Se eu tiver com muita vontade na hora da edição, eu mostro aí, ó. Só um pedacinho, né? É, porque tá sem áudio, né? Mas o NPC tá mostrando aí o que ele dá. Sim, sim. Dá pra mostrar. Então, Pâmis. Eu tenho o Cooper e tenho o Carvão. Sim. Então eu vou fazer o Cooper Bar. Só posso fazer um? Eu tenho muito Cooper. Tipo, 100. 100? 100. Ô, louco. Tá, guarda esse minério dentro de um baú, então. Tá. Porque eu vou pegar esse Cooper Bar aqui pra fazer um machado pra mim, já que eu não tenho mais machado, né? Ok. Onde que faz machado mesmo? É aqui na Work Band. Machadinho aqui. Machadinho! Fiz o machadinho. Muito bom, né? Agora eu vou pegar aqui na minha mochila. Nossa, minha mochila tá um lixo. Tá cheia. Tá, né? Tá uma beleza. Na real, esse baú é muito pequeno. Eu sei que dá pra fazer um baú maior, Pâmis. Sim, deve dar. Com certeza. Aqui, ó. Chest 2. Só que precisa de iron. Mas deixa assim, deixa assim. Se virar uma série, a gente organiza tudo. É melhor. Então tá, é verdade. Você perder muito tempo organizando pra uma coisa que não vai virar série, né? Então por isso que a gente conta com o like de vocês. Inclusive, a gente falou que ia fazer em live isso, né? Essas melhorias aí. É verdade. Foi um dos comentários. Eu, sinceramente, ia deixar pra falar no próximo vídeo também isso. Mas já que a Pâmis deu spoiler. Se virar série, a gente faz a organização, monta a casinha, evolui, tudo em live. É. Mas só se virar série. Só se virar série. Tá, o que que tem aqui? Por que que tá brilhando essa workband aqui? O que ela tá fazendo aí? Acho que já acabou, né? Você não mandou fazer? Não tá mais balançando. Por que que ela tá assim, então? Por que que eu não consigo pegar? Aí. Ué. Ah, porque você não pegou isso. É, ela fica assim. Ela quer atenção. Algum desse baú tem minério de... De Cooper? Tem. Sem, né? Que eu botei aí dentro. Aqui tem semente. Tem umas coisinhas aí. Tem, tem umas coisinhas aleatórias que não precisam. Tem resina. Ah, com resina eu posso fazer minha armadura. Ah, não. Também é com esmeralda, não é? Não. Eu posso fazer minha roupinha diferente. Só isso. Tu consegue? Só leva cotton, eu acho. Ó, Pamis. Na minha bancada, agora eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo coisa de arqueira. Só que eu preciso de esmeralda refinada. Ah, aí é mais bolado, né? É, é mais bolado. Dá mais resistência, dá mais... Mais coisas boas. Aqui tem um... Ah, aqui tem uns rubizinhos, tem minério. Um pack é cem, igual o Pamis falou. Sim. Não dá pra botar mais do que cem ali. Eu tenho bastante carvão, tem umas frutinhas aqui. Ah, boa. Guardei aqui o baú e tal. Guardei nada, joguei no chão. Jogou no chão, a gente tá aguardando. Então, Pamis, eu tenho pouco lugar no inventário, mas eu vou... Eu vou embora assim mesmo. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Deixa eu ver só o que eu consigo jogar por fora aqui. É, tem um monte de coisa. Eu vou jogar fora essa bosta toda. Cenoura? Cenoura eu vou ficar. Porque se eu for pra lá, pra nossas aventuras, com o inventário cheio, eu não vou poder pegar nada, né? Nossa, eu vou jogar tudo isso aqui fora. Eu consigo guardar alguma coisa. Tem até fogo de artifício, gente, que eu peguei. Olha só. Meu Deus, gente. Nossa, deixa eu usar esse fogo de artifício. Como é que é isso? Seis. Eu, louco, vou botar fogo na casa ainda. Não, tu filmou. Olha só, olha só. De novo, de novo. Meu Deus. Cara, que bom isso. Que bolado, gente. Serve pra subir, assim, na emergência? Pena que eu gastei, porque é útil. Acabei de descobrir que é útil. Tu gastou tudo? Gastei, só tinha dois. É, que beleza, hein? Vou jogar fora isso. Terra, vou jogar fora também. O que mais eu posso jogar fora? Frutinha, não quero. Poção de mana, quer poção de mana pra ti? Tá no chão. Não, não quero não. Cotton, água, ingrediente. Não quero também, joga fora. Saia-chaula, joga fora. Beleza, já tenho tudo que eu preciso. Vamos. Tô bom. Ó, tem até uma boba que eu peguei em outro bioma. Então, é. Vamos mostrar pras pessoas o bioma que a gente mostrou no vídeo isso aqui. Só que não. Só que não. Perfeita definição. Ah, eu tenho um porteirão aqui também, que eu vou jogar fora, porque a casa já tem um porta, caso vocês não perceberam. Né. Foi de uma dungeon que a gente pegou. Então, Palmas, podemos mostrar aqui o que a gente liberou? Podemos, só aí. Que eu vou atrás. O que é isso aqui? Lookers nas profudezas. Um casal de monstros. Hum. Está na ilha. Talvez você possa conquistar, se for o seu propósito. Tem uma quest rolando aqui, Palmas. Ó, louco. Vamos lá. Vamos ver que quest é essa. Vamos lá, então. Ali tá dizendo, talvez seja um bóstro, chefão, alguma coisa assim. Um casal de monstros. Somos nós dois, talvez. Deve ser, gente. Tá anunciando a nossa chegada aí. Chamou a gente de monstro, é isso mesmo. O jogo tá chamando a gente de monstro. Poxa. Pô, e daí agora a gente tem que ir... Esse episódio basicamente vai ser revisar as coisas que a gente fez, né? Fazer de novo. Sim, cara, mas esse joguinho é gostoso. Eu tô... É legal, é legal. Eu tô contente com ele. Ó. Evento alcançado. Dia 3 horas faltando. Ah, matar 4... Defeat 4... Pacific Shells. Derrote 4 conchas pacíficas. E derrotar 3... Magots do mar. Pô, louco. Que isso? Ele dá pra saber o nome? Oi, acertei. Meu Deus. Hollow Knight acabou com o Hollow Knight. Nossa, ele dá um... Tá, a gente precisa encontrar essa Pacific Shells. E o Sea Magots. Qual o nome disso aqui? Orange Slime. É, isso aí. Ó, Moss Shell. Matei uma aqui, ó. Ah, não. Não é pra assim. Não é não? Moss é tartaruga. Pô, esse arco é muito forte, gente. Sério. Valeu muito a pena ter feito ele. Ó, esse portal a gente abriu também. Já tá abertinho. Ó, Slime. Ah, Slime. Sério. A gente tá no level 7, que a gente upou. Né? Olha que triste, pô. Você fazia... Sério, fazia mais de anos que a gente não perdia um jogo... Um vídeo, pô. Pois é. Ahn... Sacanagem. Orange Slime. Tá, cadê o... Cadê a coisa que a gente tem que matar? Aparece no mapa? Claro que não. Obviamente não, né? Mas a gente não viu nenhum bicho diferente, ué? Tá. Sea Magots. Ah, esse bichão aí. Ah, tartaruga não, né? É, parecido, né? Tataruga não. É Moss Shell. E a gente tem que matar o Pacific Shell. Você chamou, foi todo mundo, ó. Ah, eu sou doido. Nossa, tu vai morrer. Ah, é? Tá assinado de bichinho voador aí? Não tem bichinho voador? Não. A gente precisa achar uma tartaruga pacífica, pô. Poxa. Até hoje, né? Não achou? Então, mas eu acho que é desse evento. Eu acho que ela tá aqui agora por causa disso. Então, vamos dar uma volta. Ah, não, mas pera. Tá escrito assim, ó. Luckys, não sei. Mas in the deep é nas profundezas. Então, a gente tem que... Eita, a gente tem que nadar. Opa, achei uma menina aqui. Uma menina ou uma menina? É uma freira? É? É, ela fala. Portia. Portia. Você é um cavaleiro do portal? Sim. Sim. Falar com pessoas, talvez... Fale com pessoas, talvez eles precisem de ajuda. E você, precisa de ajuda? Você tá triste? Não, ela tá fazendo umas perguntas aleatórias, mas não me dá a missão, não. Então, tchau. Então, vai à luta, mulher. O que você tá fazendo aí? Aqui tem uma portinha. Leva pra fazendinha dela. Pra colheita dela, é. Colheita feliz. Tem umas cenouras aqui. A gente até já roubou umas, provavelmente. É, sim. A gente tem algumas. Tá, mas a gente tem que ir pra baixo, nas profundezas. Procurar onde que tá essa... Gente, mas... Sei lá. Nadar aqui não vai dar muito certo. Opa, aqui tem um buracão. Vai morrer esse cair, hein? Não sei, eu vou me jogar aqui. Pô, mas é muito fundo, cara. Gente do céu. Olha só, vem aqui na beiradinha, olha só. É mesmo? Olha lá embaixo. Ô, louco. Tá vendo? Aham. Fui. Perdi um pouco de vida, mas tô vivo. Chavo limba. Aí você quebrou. Aí você quebrou. Quebra aí pra ver se tem uns coraçãozinhos pra mim. Tem, beleza. Aí tem mais um. Quebra mais uns vasos aqui. Eu sou o cara da tocha. Tcharam. Mais um pouco. Tu tá com vida cheia? Eu tô com bosta. Quebra aí pra mim tudo. Pode quebrar. Bom, bom. Tô melhorando minha vida. Nossa, você perdeu mais vida aqui, ó. Olha, aqui tem uns bichos. Será que é isso? Thunder Gaze, não. Thunder Gaze não é. Vamos indo pra baixo, que eu acho que tá na... 5. Olha, o que que é isso aqui? Curioso, né? Suspeito. Eu vou tirar isso aqui. Não sei. Opa, nada. Não é um pouco de nada. É só pra eu pegar mesmo. É, é. Só pra enganar, gente. Só pra me trolar mesmo. Vamos continuar da dungeon. Vamos pra aí? Ali tem mais um Thunder. Mais um Thunder. Um Thunder Gaze, né? Um Thunder no nosso escrito. É a verdade, a gente tem um Thunder. Fallen Square. Não é... Não é, mas vai morrer mesmo. Square... Square é... Esqueleto, né? Não, esqueleto e esqueleton. Square é esquilo? Não sei, não consigo dar o que dizer. Não, acho que não. É? Mas aí não faria sentido, né? Pra mim... É, não faz sentido mesmo. Vida, 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 vida. Beleza. Tô quase cheio a minha vida agora. Mais uma queda? Não, não, não. Só descer. O lobo já quer se jogar, já. Eu não. Eu quero ir pra profundeza, como manda a Dungeon ali, ó. Já chegamos no final, já. E não matamos nenhum dessas criaturas. E não deu nada de bom. Então vamos voltar lá pra cima. Poxa. Voltando. Muito bom. Aperta M pra voltar. Tinha que ser M ia levar junto. Não, não. Tá. Não achamos. E aí? Alguma dica aí? Ou um carvãozinho aqui, se quiser. Não, não vou pegar agora, não. Quero achar essa Pacific Shell. Esse lado a gente foi? Não, a gente tá indo pro outro lado agora. É? É, né? Se quiser, eu acho... Ó, Moss Shell. Não é o que a gente precisa. Vamos nadar. Tem medo de nadar. Acho que vai dar. É, mas o segundo ali, ó. O Si... Tá, tem uma musiquinha sinistra. É por isso que eu parei de falar. É? Tá misturando duas músicas. Ô, louco. O que que tem de sinistro aí? Não sei, eu até... Sea Magots. Eu acho que é uma coisa de dentro da água, Poms. Gente, você quer nadar aí pra testar? Ó, tem um NPC aqui dentro. Tem? Tem. Não é nada demais também. Brá, tal, cara. Não quer saber. Muito chata, né? Opa, amanheceu. Melhorou. Melhorou. Opa. Não precisa... Ai, nadir. O que que é 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 a planta carnívora? Não. Jelly, não. É isso. Swaying... Meu Deus, como é que eu subo aqui? Eu estou dentro da água, no infinito e além. Gente, sobe, mulher. Vê se aí tem uma criatura, Poms. Não tem. Com o mesmo nome, não. Não? Com o nome que a gente quer, não. Deixa eu matar essa criatura aqui. Qual o nome dela? É... Ruby Jelly. Não, não é Stone, não. É, não é. Gente, pra matar aí embaixo d'água é um sacrifício, hein? Eu preciso matar as fundezas. Caraca, velho. Eu sou muito ruim, Poms. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu tentar traduzir de novo esse texto aqui. Tá. Clica. Um casal de monstros, dug themselves, se enterrou, dug é enterrou, se enterraram. Piorou, Pasha. A pound nesta ilha. Talvez você possa conquistar isto para o seu propósito. A pound. Caraca. Ok, Google. Qual a tradução de pound? Lagoa. Então, Poms, então... Traduzindo de novo. Um casal de monstros se enterraram... Em uma... Se enterraram... Em uma lagoa nesta ilha. Talvez você possa conquistar isto para nós. Então, beleza. A gente tem que procurar uma lagoa. Nossa. Eu acho que a única lagoa desta ilha, Poms, é essa aqui do meio. Tem mais um de uma lagoa? Não dá. Acho que não, né? Hum. Isso aí tem? É essa lagoa aqui, ó. Então. Ah, olha só. Dá uma olhadinha aí. Vê se está aí. Ah, é esse bicho aqui que a gente tem que matar. Ah, massa, 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 massa. Onde que tu está? Estou indo até você. Eu peguei mais um fogo de edifício aqui. Pacific Shell e Sea Mago. Você está matando aí? Mata um, mata um. Está matando um. Ah, tartaruga, sai. Não queria te matar, ué. Nossa, como você é forte, gente. Meu Deus, hein. Queria tua ajuda aqui. Estou ajudando, estou ajudando. Estou aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o coração aqui. Estou tirando nada. Tá, tem mais um aí? É agora. Pacific. Ah, está aqui, ó. Ah, Sea Mago. Estou atirando. Beleza. Morreu. Já foi em dois, dois. Matando Pacific aqui, ó. Pacific Shell. Está aqui embaixo, ela está... Ai. Eu não estou vendo ninguém. Gente, eu vou morrer. Deixa eu tomar uma poçãozinha. Matei. Ai, gente, eu falei... Estou errado. Matou? Beleza, matamos uma Pacific Shell aqui. Sim. Ai, 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 ai. Passei de leve até. Ai, é Pacific Shell. Estou me comendo, vamos. Não é Pacific, gente? É, não tem nada de Pacific, não. Só aqui não, né? Vem pra cá, vem. Sai da água. Bota a cara no sol, mona. Vem. Agora não consegue. Está apanhando, está apanhando. É, miséria. Morreu. Nossa, quase me matou, caraca. Sim, é forte. Beleza. Falta só mais uma Sea Mago. Deixa eu lá pegar a experiência. Boa. Tem mais gente aí, não tem? Tem. Atirei. Está vindo. Achei o último Sea Mago desse aqui. Sim. Caraca, deixa eu até tomar uma poção aqui porque quase morreu. O Pacific está vindo. Está vindo? Está vindo. Atirei. Onde? Oxe. Está lá do outro lado. Vamos lá do outro lado. Vamos, eu já ia mergulhar aqui nessa lagoa. Só que a água está muito gelada. Ah, meu Deus, hein. Aquilo ali é slime. Não chame slime, não. Morreu. Está ali. Achei. Vem, miséria. Está vindo. Venha. Venha. Ela fica bugada, parece. Isso. Toma. As vezes. Aí. Vai, apanha. Oh, miséria. Vem pra cá. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Aí morreu. Morreu. Tem mais uma ali pra frente. Tem um Sea Mago. Tá, mata mais uma da taruga dessa. Sim, tem mais uma aqui na frente. Tem? Tem. Vai lá. Pô, só a Pumis acha isso. Tá, eu estou matando esse Sea Mago aqui. Faça isso. Ai, filha da mãe. Tem que matar esse aqui do canto. Ah, mas fica bem no canto. Vamos cada um ficar num canto do laguinho? O meu já vai acabar. Aqui, ó. Bate, bate, bate. Ah, me matou. Mano, te matou. Que triste. Ai, meu Deus. Primeira vez que eu morro nessa série. É verdade, né? Sim. Eu acho que eu já morri. Já. Ah, não. Você morreu quando caiu. Ou será que... Ah, é verdade. Morri quando caiu. É, mas é a primeira vez que eu morri de bicho, então. Ai. E aí? Só matar, Pumis. Só matar. Só matar. Minha vida tá ruim, já. Eu tô indo aí. Ai. Morreu. Boa, Pumis. Conseguimos completar nossa primeira dungeon. Uhul. E aí, o que a gente ganhou com isso? Nada. Experiência só. Sério? É. Pouco de nada. Acho. É. É. Nada. É isso mesmo. Experiência, talvez. É. Bacana, né? Se alguém souber qual é a vantagem de... Deixa eu ver se tem algum item diferente aqui comigo. Acho que não, né? Ah, olha só, Pumis. A gente tem sim um item. A gente ganhou essência de água. Pra que será isso? Não sei, mas deve ser raro, porque a gente ganhou matando esses bichos. Tem que ser raro, né? Eu ganhei até uma bomba de água aqui, ó. Water bomb. E receita para uma mesa básica. O que que era uma mesa básica? Não sei. Deixa eu ler aqui a receita básica. É sete. Aprendi uma receita. Olha, bacana. Tem alguns comigo aqui, eu nem usei. É isso aí. Ah, usa o scroll do... Ah, já usou, né? Eu não sei, acho que não. Sete, vai, clica. Aprendeu uma receita. É classic, bem, gente. Você aprendeu a fazer uma mesa clássica. Isso aqui, o que que é? Scroll of Howling. Acho que é pra você curar. É pra você curar. Ah, sim, sim, sim. É tipo uma potion, só que é uma magia. Entendi. Muito bom, muito bacana. Bacana, bacana. Então, gente, por hoje, este é o vídeo. Nossa primeira dungeon completamos aqui no nosso Cube Worldzinho. Cube World não, né? Não, Cube World não, desculpa. É Portal Knights, é que parece que Cube World só com grafos melhores. Ainda não se acostumou. Não, ainda não. Então, se vocês tiverem ideias do que fazer na série, de eu, tipo, construir, etc, não comentem aí embaixo. E também, se vocês querem ver essa, virar uma série, deixe o like. Se tiver 50 likes nesse e no de amanhã, pau, xablaimba. Xablimba. Nova série. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.